Ah, eu tô gastando toda a porra dos meus lasers, filho da puta E aí pessoal, mais um episódio aqui de Mega Man, depois de milhares de anos sem gravar nada Eu não sei nem falar, mas faz muito tempo que eu não gravei nada A gente pegou as melancia aqui com Blanca, agora a gente vai pra Itália pra enfrentar a Rose Vamo lá então Essa é das... tá lento mesmo? Será que vai ficar lento? Vamo ver... Ah, agora foi É que tava na qualidade muito alta do... do Fraps É... então a gente tem o... o Rush aqui Ah, nossa Vixe, é daquelas fases de... de voar Que louco, mano Não tem nada a ver Olha, umas cartas... Nossa, pera, tá acontecendo muita coisa na tela ao mesmo tempo Essa é a fase da Rose, como eu tava falando antes, essa é a primeira fase que eu nunca tentei jogar Então acho que eu vou acabar morrendo várias vezes Faz muito tempo que eu não jogo Mega Man, cara Tanto dentro do canal, quanto fora do canal Só que era pra ser na Itália Não sei o que tem a ver esses negócios, mano Eu já vou morrer agora Nossa, eu vou... tô fudido, velho Preciso de vida Tá, agora vai... Fica muito mais fácil com o Razer Eu não sei Pera É realmente difícil jogar Mega Man e falar ao mesmo tempo É... A Rose Vou falar um pouco sobre os personagens e tal Porque não tem muito o que falar A Rose, acho que ela começou no Street Fighter Não sei se é o Zero ou o Zero 2 Que ela... Ela tem os poderes todos paranormais e tal Não que os outros não tenham, né? Não que seja... Não que soltar Hadouken seja... Um negócio normal Tipo, você tá no bar Tem uns caras lá treinando Hadouken Mas ela é tipo uns poderes psíquicos e tal Pera, pera Esses bichos vão vir em mim Ai, cara E aí... Sou... Sou ninja Do Mortal Kombat Eu tô pegando as manhas dessa espada aqui Ai... Ah, dá pra passar direto Ok Meu Deus Ai, troca É... Então, ela tem os poderes psíquicos E... Sei lá Eu nunca gostei de jogar com ela Nossa Que bosta Eu gostava de jogar com ela um pouco Porque ela refletia a Hadouken Mas só isso É Eu acho que... Acho que eu nunca vou conseguir... Ai, meu Deus Acho que eu nunca vou conseguir zerar isso aqui Mas... Dá pra passar direto Ai, foda-se É assim que joga o Mega Man Aprende Entendeu? Todos os inimigos tem que te acertar Tem como eu sair daqui Ai, meu Deus Não é assim que joga o Mega Man Eu vou cortar e voltar pra cá Pera aí Ai, tamo de volta Agora sim É... Eu não sei se tem como eu passar pra lá Deixa eu ver Seguro pra esquerda E pulo Não tem... Não tem o que fazer Ah, eu tô gastando toda a porra dos meus lasers Filho da puta Opa Ah, tá Ah... Eu tenho que apertar o botão de pulo Mas eu não... Eu não posso estar segurando pro lado Olha, entendi Viu? Isso que é legal dos jogos antigos Tipo... Se fosse um jogo novo Ia aparecer escrito na tela Tá ligado? Tipo... Ah... Para soltar do... Ai, filho da puta Ia aparecer... Escrito na tela Tipo... Para soltar dos galhos Aperte o botão de pulo E o Mega Man E todos os jogos antigos em geral Tem esse negócio Tipo... Você aprende na raça Tá ligado? Nossa Minha garganta tá foda E tem esse negócio Você aprende por intuição Tá ligado? Você vai morrendo Até você aprender É muito legal isso No videogame, né? Na vida real Você morre e acabou, né? Você não aprende nada com a morte Eu acho Ficou muito... Muito profundo Muito rápido Esse vídeo Agora vai Agora eu tô com a vida cheia Não adianta nada Eu tô com a vida cheia Porque isso aqui mata, né? É só eu cair no buraco Que eu morro Vamos lá O microfone tá na frente Da minha cara Eu não consigo enxergar Onde eu tô Ah, filho da puta Não vai bater em mim, né? Ah, tá Ah Mano, esse laser é muito bom, velho Quando eu acerto Ai, meu Deus Ah Agora sim Sou Ai Meu Deus Fuu Não era isso Ixi Não era isso que eu queria fazer Será que eu tinha que ter acertado essas mortes? Será que eu tinha brinde? Ah Aqui eu vou ganhar uma vidinha Tô gastando minhas laser E não cai vida pra mim Vamos lá Agora a Rose A gente tem que usar as melancia A fraqueza dela é melancia Ela é alérgica à melancia Ai, tá vendo? Ela é toda dos poderes místicos Ela vem com magia e pura alma Possuída pelo ritmo ragatanga E o DJ que já conhece Toca o som da meia-noite Para a Rose A canção mais desejada Filha da puta Eu vou morrer Nossa Ele chutou Do nada Assim E Pô Eu explodo minhas próprias melancia Cara Ai, ai Que bosta de De ataque, né? É o pior robô Eu criei um robô Que Que atira melancias Meu Deus Ai, meu Deus Para de destruir as melancias Filha da puta Ah, não tem como, mano Ah, tem que fazer isso Eu vou fazer um slide depois Para de chutar o ar Ah, é verdade Eu posso chutar as melancias, né? E Brasil é foda, né? É só ir Agora entendi Porque Tipo Ele chuta como se fosse Uma bola de futebol That's racist Ai, droga Ai, cai na melancia, mano Ai, ai Muito amor Muito Muita ousadia Muita alegria Chutando as melancia Rima, né? Sou Sou muito poeta É Agora eu ganho Esses golpezinhos dela Esses uroboros Sou satellite Muito bom Muito bom É tipo aqueles Aquelas Aquelas plantas Do Woodman Preciso gravar essa parte Porque Da última vez Eu parei de gravar Antes apareceu A senha E eu tive que matar O Blanco de novo Bom No próximo episódio A gente vai enfrentar um Rolento E Vai ser rápido Entendeu? Rolento